Olá! Muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui a geografia pra você fará sentido. Nessa videoaula vamos conhecer um pouco das redes de transporte no Brasil. Antes de começar, peço para que você curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. O Brasil, por ser um país diverso e de extensão continental, possui uma variedade de modais de transporte. Eles ajudaram a ocupar o território brasileiro, ao ligar os pontos mais isolados do país aos centros econômicos mais dinâmicos, promovendo integração e ajudando a desenvolver o mercado interno nacional. O transporte rodoviário é o mais prestigiado no Brasil, apesar do seu custo elevado. O volume que um caminhão é capaz de transportar é muito pequeno se comparado a outros modais, como o trem. Mas, essa predileção tem a ver com a chegada das multinacionais automobilísticas no país, na segunda metade do século XX. Uma das condições para a instalação de suas fábricas por aqui foi a ampliação da malha rodoviária, criando um imenso mercado consumidor para os automóveis. Além do custo elevado, podemos apontar ainda os danos ambientais, já que os veículos que circulam nas estradas queimam toneladas de combustíveis fósseis, como o óleo diesel, poluindo o ar. O desmatamento é outro impacto ambiental, porque florestas são abertas para a construção de estradas e cidades, que acabam se aglomerando ao longo do trajeto das rodovias importantes. Esse modal é responsável pelo transporte de 60% das cargas no país, gerando dependência e nos deixando vulneráveis às crises de abastecimento, como a que foi provocada pela greve dos caminhoneiros de 2018. A malha ferroviária foi iniciada no Brasil no século XIX, para o escoamento da produção cafeíra. Isso explica a alta concentração das linhas de trem na região sudeste. A expansão das rodovias, imposta pela indústria automobilística, tornou o país precário no transporte sobre trilhos. O trem é pouco utilizado para o deslocamento de pessoas, e esse modal é marcado pelo abandono e esquecimento, já que o trem não é um bem de consumo tão rotativo quanto o carro particular. Hoje, os maiores investimentos se concentram no transporte de cargas, sobretudo naquele que liga as áreas de produção agropecuária aos portos de exportação. O transporte aéreo é um setor que se desenvolveu muito nas últimas décadas. Ele rivaliza com os ônibus no transporte de longa distância. Contudo, o avião passou a ser mais utilizado em viagens interestaduais longas, tendo a redução do custo das passagens aéreas e o aumento do poder de consumo de parcela significativa da população como principais fatores para o seu crescimento. Talvez o modal mais promissor e vantajoso para a circulação interna do Brasil seja o hidroviário. O país possui extensos rios navegáveis e o transporte pelas águas apresenta um custo muito menor se comparado ao rodoviário. Nos últimos anos, foram criadas hidrovias importantes, como a Tietê-Paraná e a Tocantins-Araguaia. O dinamismo do mundo atual requer a utilização inteligente dos meios de transporte para a circulação de mercadorias com eficiência e rapidez. Para isso, foram criados mundo afora os terminais intermodais, onde os diferentes meios de transporte se interligam. No Brasil, eles ainda são escassos. Os elevados custos para sua instalação e manutenção e o alto investimento necessário na modernização dos existentes podem ser os fatores principais. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela seja útil para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.